Esse momento já faz parte da rotina da dona Durvalina. Com tantos caminhões passando bem em frente à casa dela todos os dias, não existe outra solução. Todo dia tem que lavar, porque se não lavar não tem como. De ficar nessa poeira aqui, ó. É todo dia. Tudo dia tem que jogar uma água, pra lá eu passo pano e vou, né, vivendo assim, nessa terra. A cor do pano após a limpeza revela o tanto de poeira que os moradores do bairro Santa Catarina e Santa Gertrudes têm que inalar todos os dias. O Pedro é vizinho da dona Durvalina e com dois filhos pequenos a situação fica ainda mais difícil. Terrível. Minhas crianças ficam direto doentes por causa dessa poluição. Direto, sempre, sempre, sempre. Levando para o hospital. Ter uma filha de seis anos, um filho de dois anos e meio. É terrível, cara. Terrível, terrível. Além da poluição constante, quem mora no bairro também convive com enormes buracos. Espalhados por diferentes ruas. O asfalto em muitos pontos é inexistente e ajuda a levantar a poeira. O fluxo de caminhões por aqui é intenso. De acordo com os moradores, essa seria a principal causa do problema com os buracos. Ainda, segundo eles, a prefeitura esteve aqui alguns meses atrás e fez um recapeamento. Porém, só buracos pequenos foram tapados. Os maiores, como esse aqui que está atrás de mim, ficaram para trás. Todo esse cenário fica bem em frente a uma das principais entradas do município. Mas em alguns momentos a poeira é tanta que fica difícil até mesmo ver o letreiro com o nome da cidade. O que todos por aqui esperam é que pelo menos um novo recapeamento seja feito. O que já ajudaria a diminuir a poeira que sobe. Ninguém faz nada. Se não ver um vereador vir aqui, o prefeito... Na verdade, esse bairro nunca fizeram nada nesse bairro. Nunca fizeram nada. Você pode ver, está tudo degradado aí. Está tudo degradado. Ninguém faz nada. Essa é a realidade.